Eu estou em Criciúma, Santa Catarina. São três horas e vinte e dois minutos da tarde e dia 30 de agosto de 2016. Eu estou em Criciúma, Santa Catarina. Este aqui é o monumento às etnias. Como vocês podem ver, hoje é dia 30 de agosto de 2016. É brincadeira. Estou em Criciúma, Santa Catarina. Este é o monumento às etnias, como vocês podem ver. Hoje é dia 30 de agosto de 2016. Estou em Criciúma, Santa Catarina. Como vocês podem ver, aqui é o monumento às etnias. Agora são três horas e quarenta e dois minutos da tarde. Hoje é dia 30 de agosto de 2016. 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 O que é isso?